A gente foi uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, acho que a gente foi muito superior ao Braventino. Acho que no segundo tempo a gente errou alguns passes, ficou meio assim. Acho que é normal, né, a gente vindo de 15 dias de trabalho e eles já vindo da competição. Então, agora é o pensamento só no Mogi, a gente sabe que aqui no Santa Cruz quem manda é nós e a gente tem que conseguir os três pontos. Foi passado algo em relação ao lado esquerdo? Porque a gente percebeu que o Geri tem uma força muito grande de apoio e em alguns momentos faltava uma cobertura na descida em bloco da equipe do Bragantino. Isso foi o que a gente acabou percebendo ali de mais grave desse primeiro jogo do Botafogo. Foi passada alguma coisa para que você e o Matheus, quando um sair, um ficar um pouquinho ao lado do Tizen? Como é que foi essa questão para organizar o meio campo para quando tem essa descida do Geri? Olha, a gente sabe que o Geri é muito forte não só no ataque, mas também na defesa, né? Acho que com o tempo a gente vai conseguindo fazer isso, né? Acho que primeiro jogo ainda, a gente está se conhecendo, mas acho que com o tempo a gente já vai percebendo o jeito que o Matheus joga, o jeito que o Geri joga. E já nesse jogo a gente vai dar uma melhorada. O Mogi, muito se falou do time que tinha algumas dificuldades para essa Série C, até uma parceria com o Aldax, o que não conseguiu. Foi lá contra o São Bento, um empate em 0x0. O São Bento até foi superior, mas eles aguentaram, eles seguraram a pressão. Você imagina que a postura do Mogi, já jogando em casa, teoricamente, apesar do jogo ter sido em Osasco, aqui vai ser igual ao primeiro jogo contra o São Bento? Eles vão esperar o Botafogo e sair nos contra-ataques? É assim que você está imaginando o time deles? Olha, eu acho que sim, né? Acho que a equipe que vinha aqui no Santa Cruz e jogar para cima do Botafogo, acho que vai ser surpreendida, né? Mas a gente está preparado para tudo. O Rodrigo está conversando com a gente sobre a equipe, mas acho que vai dar certo e a gente vai sair com os três pontos. Há quem diga que em relação ao meio de campo, quando você tem muito jogador canhoto, torna-se um meio de campo mais habilidoso. Que é o caso do Botafogo, por exemplo. Lá em Bragança, se tira o Teasen, que é destro, mas que fica mais para contenção, na marcação. Vocês têm mais liberdade para frente, tanto você quanto o Cancian e o Moraes na armação. O Vitinho também que vai alternando ali com ele também na armação. Você enxerga dessa maneira também? O Botafogo tem um meio de campo mais habilidoso, mais técnico? Talvez seja um meio de campo mais livre que você já jogou até agora, que tem mais opções ofensivas? Olha, a gente está com muita qualidade, não só no meio, mas no meio a gente tem bastante gente de muita qualidade. Tem o Vitinho também que voltou a jogar, que estava com o Moacir, não teve tantas chances. É um cara muito diferente. Agora juntou o Matheus, eu. Está dando certo. Tomara que dê certo também nas próximas partidas. Em relação, você está aqui desde 2015 com o Veiga, passou o Veiga, você pegou o Márcio, o Moacir e agora o Rodrigo. Pelo que você trabalhou nesse pouco tempo com o Rodrigo de preparação, o que você nota, não em comparação de trabalho, mas de característica, principalmente no seu setor, ali no meio campo, que o Rodrigo tem, que esses que passaram não tinham, ou os que tinham e o Rodrigo agora não têm? Olha, acho que é característica diferente. Acho que chega mais próximo do Rodrigo ao Márcio, que a gente jogava para frente. Muitos falavam que não, mas o Márcio dava muita liberdade para todo mundo e o Rodrigo é desse jeito. Ele fala que a gente tem que marcar atacando e é isso que a gente está procurando fazer. O Pituga, que acompanha as informações do adversário, do Mojimirim, percebe muitas notícias negativas, situação de problemas financeiros, o time tem dificuldades para a primeira rodada, não tinham 18 atletas inscritos, por exemplo, depois aquela correria toda. E como é que faz os jogadores serem blindados em relação a isso, para não se ter uma falsa tranquilidade para o jogo, que pode se imaginar que o Botafogo, o torcedor mais ou menos espera, o Botafogo vai entrar, vai golear, mas dentro de campo tem as dificuldades e pode ser um jogo muito duro também. Olha, acho que o torcedor botafoguense já fica esperando quando a gente pega um time literalmente inferior. Mas eu acho que vai ser outro jogo difícil, ainda mais o Mojimirim, acho que vai ser mais difícil que o Bragantino, porque eles vão me esperar muito aqui, mas espero que possamos fazer uma grande partida, que possamos fazer os gols, aquilo que a gente não fez em Bragança. Ainda em relação a essa postura, você acha que o que você poderia pedir para o torcedor do Botafogo, até por conta desse jogo difícil, como a gente já conversou, espera um Bragantino bem fechadinho, para que isso não gere uma impaciência também no time, na torcida, porque vocês vão buscar esse espaço com o tempo. E lógico, o primeiro gol pode ajudar muito o esquema de jogo do Botafogo, mas é preciso ter paciência. Você pede para o torcedor do Botafogo, até por conta desse reencontro, um time muito modificado em relação ao Paulistão, para eles também terem essa paciência? Olha, eu acho que pedir para o torcedor ter paciência, acho que é um pouquinho difícil, porque a gente sabe que é muito difícil o torcedor ter paciência. Mas vamos tentar fazer o gol o mais rápido possível, para tranquilizar isso também. Mas se não sair o gol, é para eles também ter um pouquinho mais de paciência, que o gol vai sair naturalmente. Música 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 Música